Olá gente, primeiro meu cordial, boa noite a você, que está ligado, sintonizado, conectado com a gente em algum lugar do mundo. Começa mais um meu, seu, nosso, açaí live show. Já comigo o maestro Melo dos Teclados, aqui fazendo esse aceno legal pra você aí, que tá curtindo o nosso som, a nossa live. E você acabou de assistir aí o nosso querido amigo John Kleber, fazendo aquela guitarrada da periferia, bacana. E o nosso amigo Sonel Farias e o grande Edilson Moreno também, cantando aí Mistério do Coração. Nunca ninguém vai desvendar o coração de uma mulher, não é verdade? Então, quero mandar um abraço a todos os nossos amigos do bairro dos Runas, Guamá, Cremação, Condor, Cidade Velha. Galera que sempre encontra com a gente nas ruas e diz, Romulo, tô dando aquele apoio, tô compartilhando, tô indicando aí o seu trabalho pros nossos amigos, porque isso é muito importante, viu? Aliás, o nosso telefone, o nosso contato pra shows aparece aqui embaixo, tá bom? Você pode chegar aqui, ó, tá ali o nosso WhatsApp, você pode fazer contato que, aos poucos, nós estamos retomando a nossa agenda de shows, né? Muita gente aí também começou, muita, muita não, mas brevemente, tenho fé em Deus que muita gente vai retomar os contatos pra gente poder fazer os nossos eventos aí, levando uma boa música ao vivo pra você. Tenho absoluta certeza disso. A gente já vai vivendo o novo normal, né, cara? O novo normal, a gente que tá saindo aí de forma suave desse período de pandemia, dessa coisa aí, de... Agora, a única coisa que eu quero dizer pra você, que tá aí acompanhando a gente, que não se discute, sempre use sua máscara, seu álcool, lave suas mãos com sabão, com sabão regência, até faço até propaganda do sabão regência aqui de forma gratuita, mas você tem que fazer isso. Não é verdade, Melro dos Teclados? Fala aqui, boa noite pra galera. Boa noite, gente. Vamos compartilhar nossa live e use sabão regência, né? Alô, galera do sabão regência, estamos precisando de apoio, hein? Vocês podem dar apoio pra nós aqui também, assim como o Açaí do Bia, assim como a Grimm também, que aparece aqui no nosso rodapé. MCDS é esse nosso estúdio aqui, que ele é humilde, mas daqui saem várias coisas boas, muito sucesso, várias lives, várias músicas. Então, você pode fazer contato com o Melro dos Teclados também, pra poder vir aqui e fazer a sua gravação. Clívia Hair Studio, você agenda o horário pra você poder arrumar os seus cabelos, cuidar da sua aparência, porque hoje nada é mais legal do que a gente estar se sentindo bem com a gente mesmo. Então, é só fazer contato com a Clívia e agendar o seu horário lá no Clívia Hair Studio, que fica na Bernardo Saião, no bairro dos Jurunas. JP, serviço contábil, alô Júnior Pantoja, o menino do interior, eu, eu tô, assim, mando um forte abraço pro meu amigo Júnior Pantoja, o cara que entende tudo de contabilidade. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo querido Moraes, aliás, deixa eu abrir o texto aqui do Moraes, que eu quero já mostrar pra vocês aqui o que a gente tem pra hoje. Temos uma, uma programação aqui, um sorteio. Na verdade, Security, né, Security Fire anuncia que tem curso, controle de acesso e segurança em condomínios, a partir do dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro já tá chegando, não tá muito longe não, viu? O valor promocional é 80 reais, isso. E quem compartilhar vai pagar 50, apenas 50 reais, então aproveita, gente. Vou repetir pra vocês aqui, Security Fire anuncia que tem o curso, controle de acesso e segurança em condomínios. Você aí que já é da área de segurança não pode perder essa oportunidade. É 80 reais, mas pra você que quer compartilhar, você compartilha e depois é só fazer o print aí e falar com o Moraes. O Moraes, ele tá lá esperando pra você, pra lhe dar esse desconto e você vai fazer esse supercurso, tá bom? É só compartilhar, o contato aparece também na descrição da nossa live. Quero mandar um abraço ao grande Moraes. Deixa eu vir pra cá. Aqui eu sou o Severino, a gente faz tudo. Aqui Closet Rosa também, da nossa querida amiga Rosa Leão. A Rosa Leão, veste aí. Você mulher, você mulher bonita, você menina, você precisa entrar em contato com Closet Rosa, que fica no bairro do Telégrafo, lá na Passagem das Flores. Na Passagem das Flores, o Closet Rosa. Rosa, flores, tá tudo certo, viu? Alô Closet Rosa, um abraço a todos vocês. A Academia Clara na Gata. A Academia Clara na Gata fica também nos Jirunas. Você que tá precisando cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Você não pode perder a oportunidade de conhecer a Academia Clara na Gata. Profissionais super, super gabaritados pra poder atender você ali com todos os cuidados. Hoje, você só pode entrar na Academia com a sua máscara, tem álcool gel na portaria e ótimos, ótimos profissionais aí na área de Educação Física. Alô Maneco! Alô Kleber! Um abraço pra vocês! Obrigado a todos os nossos apoios. Daqui a pouco a gente destaca mais uma vez. E hoje, temos aqui a presença da nossa querida amiga, eu digo, minha irmã, Brenda Moraes. Ela é filha de quem? É filha da rainha da saudade, Cleide Moraes, que deixou uma saudade enorme em todos que estão assistindo. Tenho absoluta certeza, todos nós temos essa saudade. Mas lembramos dos grandes e bons momentos, das músicas que foram gravadas na voz da Cleide Moraes, do carisma e muitas outras qualidades que quem esteve próximo, com certeza, sabe bem do que eu estou falando. Então, hoje nós vamos matar a saudade sim, cantando os grandes sucessos, Brenda Moraes, que já está aqui no estúdio com a gente e daqui a pouco eu vou chamar pra cá pra poder cantar essas músicas ao vivo pra você na nossa live, Açaí Live Show. Enquanto isso, começa a nossa primeira sequência musical. Faz o seguinte, vai compartilhando, compartilha, compartilha, começou Açaí Live Show! E aliás, essa é uma música que a Cleide Moraes, toda sequência do A Dera Saudade, ela dizia Canta essa! E eu já começava nesse embalo legal. Vamos que vamos! Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português, quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Elisa, capoca de Belém do Pará. E eu quero sair, e quero sair, pra conhecer, e tenho vontade, de um dia ser gente. Ser grande como o país, do Oi, a Boca e a Chuí, eu me orgulho de ser americano do Sul. E eu sei, eu sei que um dia, a minha vez vai chegar, e com esse tal de dinheiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos, e volto. Eu vou aprender a falar inglês, nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo, e eu sou filho do Raimundo e da Dona Elisa, capoca de Belém do Pará. E eu quero sair, e eu quero sair, pra conhecer, e tenho vontade, de um dia ser você, hein? De um dia ser gente, ser grande como o país, aí eu sou bem grande, né? Do Oi, a Boca e a Chuí, eu me orgulho. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Uhul, 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 uhul. E eu sei, eu sei que um dia, a minha vez vai chegar, e com esse tal de dinheiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos, e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos, e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos, e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos, eu já arredei o banco, e você pode arredar o sofá. Arreda o sofá e dança o nosso Padre da Saudade. Ah, sai lá e vixou apenas começando pra você. Vem E me mostre esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem Vem E me faça sentir do teu beijo molhar no sabor. Diga Que eu sou o teu homem, e que nada existe melhor. Diga Que vai ficar comigo, e que nunca mais me deixa só. Faça Faça Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Eu vou Eu vou Entregar corpo e alma, nos teus braços eu quero morquer, morquer. De muito amor Amor, 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 amor Me abrace mais forte, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Me abrace mais forte, amor, amor, amor Amor, 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 me beija e me sufoque De amor, 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 amor O melhor do baile é da saudade Hoje o nosso convirado especial Cantou na Brenda Moraes Daqui a pouco cantando ao vivo também pra você Sala mais uma vez, Mel Música de um grande amigo nosso Grande Luiz Guilherme Que também gravou uma live aqui com a gente Sobre especial Alô Luiz Guilherme Sucesso pra você, meu irmão Um abraço Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto E só vou deixar de te amar Quando eu morrer O som da saudade Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigo Aonde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que surpresa agradável Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amor Nessa festa de amigos Aonde a gente dançou Aonde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte E voltou a ser forte E voltou a ser forte O nosso caso de amor E foi assim E foi assim E foi assim Que nasceu Que nasceu O nosso amor Nessa festa de amigos Aonde a gente dançou E entre abraços E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Essa é a memória dos teclados De Bujaru para o mundo Vai! É saudade O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria E além do meu corpo Meu coração Fica louco por você Arriscando ainda mais O meu coração É que eu já sei Como eu sou Do jeito que eu vou ficar Apaixonado Mergulhar de cabeça Na emoção Me entregando Pra você Arriscando ainda mais O meu O meu coração E eu Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Problemas sem solução Tudo é loucura Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Não tenho medo não Eu não tenho medo de amar Mas tenho da solidão Tão difícil pra explicar Bora Brenda São coisas do coração É Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas do coração Segurando a batida Só um pouquinho Aproveitar pra ver aqui A galera que tá no YouTube Apareceu aqui nosso querido amigo Neto Araújo Desejando sucesso Alô Netão Um abraço meu irmão Rodrigo Pampolha Ele tá dizendo Musicão Tamara Silva Reinaldo Correia Da Rádio Trans Jovem Fala meu amigo Fala Reinaldo Jorge Nazar Olá Romulo Um grande abraço Um grande abraço Jorge Nazar Minha amiga Sônia Rainha do Mega Ré Um beijão pra vocês Casal maravilhoso Daniel Carvalho Já ligado No Curu Samba Com a Carla A Rosa Rita Vilma Já molhando as palavras Sábado à noite É dia de molhar as palavras E ouvir música boa Bacana Daniel Um abraço pra você meu primo Robson dos Teclados Também tá ligado Lá em Barca Arena Alô Robson Irã Oliveira Manda um abraço pro Irã Neia Lá na 9 de Janeiro Na cremação Galera da cremação Também sintonizada Conectada com a gente Dilmara Costa Alô Dilmara Rodrigo Pampolha Fala de Romulo O homem Da música do fenômeno É verdade Um abraço pra você Meu amigo Rodrigo Pampolha Valdinei Rodrigues Cadê a música? Tá aí ó Esmeralda Nascimento Olá Rafael Quaresma Tá bom Bora parar Ah tá bom Olha Ele disse que era pra mim Parar o falatório Escuta mais um pouquinho Que daqui a pouco A gente vai anunciar tudo de novo Porque são importantes Nossos patrocinadores Tá bom meu irmão? Esmeralda Nascimento Cadê a Brenda? Brenda tá aqui Olha Tá todo mundo numa ansiedade louca Pra ver a Brenda Daqui a pouco eu vou chamar a Brenda Pra cantar Tá bom? E até inclusive Brenda A Brenda tá ouvindo tudo Que ela tá aqui só Na manha Já tá fazendo até Uma segunda voz Aqui pra mim Já estão lhe denominando Já estão lhe denominando Aqui a princesa da saudade É o povo tá chamando Então Muito obrigado Viu gente? Você que tá nessa expectativa Aguardando a Amanda Brenda O Neto Araújo Daqui a pouco o Netão Você vai escutar essa voz maravilhosa Dilma Aracosta Só sucesso Parabéns pela equipe Esmeralda Nascimento Boa noite Luciana Cariche Eu acho que é isso E Santa Catarina Isso Valentina Moraes Também Professor Wagner Santos Grande Romulo sucesso A Valentina Moraes A Valentina ia passar de perceber É a filha da Brenda Olha a titia Um beijo pra você Viu Quando eu chego Ela diz Oi tio E vem tomar benção Eu tô lhe abençoando daqui Camila Tabosa Romulo Tamo junto Obrigado Camila Fernanda Gomes Valentina Moraes O Youtube Tá bombando aqui Brenda Você não tem ideia Tem muita gente aqui No Youtube conectado Isso é bom Aliás Já aproveito E chamo a Brenda Pra dar a primeira palavra Com vocês aí Senão vai matar o povo De ansiedade Vem pra cá Brenda Moraes Oi gente Tudo bom Minha primeira live Né Eu tô aqui Reposa Mas isso passa Com a primeira música Né Brenda Quando a primeira música Já vai Já deixando o nervosismo De lado E a coisa vai fluindo Né Verdade Bom te receber aqui Viu Brenda Muito bom Eu agradeço Meu amigo Romulo Ao Melrian Tá É o estúdio É Eu queria também Agradecer A outras pessoas Né Fica à vontade Vai começar o falatório Vamos já Reclamar Olha só Meu amor De que Esse legado Ele com certeza Ele vai cair no colo De quem de fato Vai carregar com maestria Esse título Que já estão dando aqui A gente nem começou A gente A gente tinha conversado Em off Né Brenda A gente dizia Não sabemos Que denominação A gente vai dar Mas o povo aqui Já tá dizendo A princesa da saudade A princesa da saudade A princesa da saudade A gente já tá Colocando na íntegra Aqui pra vocês Brenda Pode continuar O meu amigo Jango Vidal Te amo Jango Nosso presidente Na verdade Carinhosamente A minha mãe chamava Meu presidente Hoje você é O meu presidente Jango Vidal Tá Janilso Tá Alessandra Da gráfica Catarina Então as pessoas Que estão todo dia Me mandando mensagem De carinho De apoio Pra que eu não fique triste Pra que eu não fique chorosa Então eu quero agradecer Essas pessoas de coração Tá E eu vou lembrando Daqui pra frente Pra não esquecer de ninguém Tá bom Brenda Bora fazer isso aqui Bora cantar uma música Agora pra esse povo Tu vai virando meu caderno Eu vou virando o caderno Da Brenda Brenda tá com o repertório aqui Tá tudo legal Tá tudo certo Então você vai ficar agora Com o Brenda Moraes E a gente vai ficar fazendo Esse bate bola Uma pra lá Duas pra cá E a gente vai fazer Essa dupla legal Junto com vocês Agora A princesa da saudade A princesa da saudade Brenda Moraes Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Eita Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na borracha azul E quando a noite vai Se agonizando Se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se descei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eita, Cleide Moraes E quando a noite vai Se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Essa ela cantava demais Né, Romulo? Vamos lá A cidade na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter Argumento Mas fico sem jeito Calado Ele ri Ele zomba Do quanto Eu chorei Porque sabe Passar E eu não sei No dia azul De verão Sinto o vento A folhas no meu coração É o tempo Recordo o amor Que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Hoje não sabe ficar Eu também não sei Que gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Escondo o que lhe aprisiona Eu liberto Que lhe adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo É uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer É Brenda Moraes É Brenda Moraes Rômulo Silva e Mélio É a dos teclados Brenda Moraes Respondo o que lhe aprisiona Eu liberto Que lhe adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo No fundo Eu metendo a criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo No fundo Eu metendo a criança Que não soube amadurecer E aí galera Estão gostando? Arreda a cadeira Vambora dançar Essa música Eu vou homenagear Minha família Moraes Eita Minha mãe cantava muito O meu agosto Zé Moraes Bora Só saudade A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito Se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Então vai Vai com Deus Com Deus Se o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Deixe-me minha alma Ao deitar Ao deitar Nos braços de nós dois A sermos A sermos um só Você nada entendia Você nada entendia E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Duas taças brindando Ai, um amor desfeito Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos morendos Se fez tão pequeno Diante desse grande amor É que agora há pouco Me lembrei Do simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Dos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Simplesmente tímidos Na situação É que o coração É que o coração As brincadas Choram o meu pranto Até minha viola Não doeta mais Pois as cores confundem Os teus olhos turbos Hoje eu sei, meu amor Não me amas mais É que agora há pouco me lembrei Do simples binhete que peguei Que fomos amantes e somente nós Fomos cúmplices dos nossos lençóis Fomos tão fiéis, também infiéis Simplesmente tímidos na situação Que o coração nos surpreendeu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Você quem voou e quem ficou fui eu Bora fazer mais uma que a mamãe fazia muito Lá do DVD dela Ajeita aí, Rom Tem que colocar o papel na frente, hein? Só vira pro lado Tem que colocar Lá, 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 lá Numa luta de gregos e troianos Por Helena, mulher de Menelau Conta a história que o cavalo de pau Terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos espartanos Venceu Paris o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Alexandre, figura desumana Fundador da fórmula Alexandria Conquistava na Grécia, destruía Quase toda a população tepana A beleza atrativa de Rosana Dominava o maior conquistador Rosana e Fefe E depois de vencer ele vencedor Entregou a pagã, mas que formosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido A mulher tem na face dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes Dudu e Márcia A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procebe seu furor Se não fosse a mulher mimosa for A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Vigo Nino Ferreira Lampinhão Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer, sem perigo nem ruína Foi o rei do cangaço no sertão E agora Mais um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz um homem gemer sem sentido Parece que eu tô vendo a sainha da Graciela Fazer assim, olha No meio do salão Mais um homem gemer sem sentido Eu quero agradecer mais uma vez Eu quero agradecer mais uma vez Cleide Mania, minha família Moraes Michelle Maíra Júnior Eu quero agradecer Nadine Neves Mônica Neves Neto Araújo Graciela Mel Nini Santana e Sarraf Deni Tá, amo vocês O pessoal do Jurunas da minha vila lá Vila Jardim Alameda Mundurucux Tá, que tão aí O pessoal que tá em Santa Catarina A Kátia que tá nos Estados Unidos Amor Kátia, meu amor, te amo Brenda Só me permite aqui Eu tô aqui com teu celular É, o meu Aqui E tô vendo as mensagens Eu vou aparecer aqui Deixa eu me colocar bem aqui Pra mim não sair daqui Dois gordinhos Dois gordinhos Olha aqui O Edson Borges Tá dizendo Princesa da Saudade Muito bom Manuel Moraes dos Santos Lindo, vocês são show A Gil Menezes Tá aplaudindo Vitória Canto É filha da nossa ilustre Cleide Ele tá perguntando É sim É filha da Cleide Moraes Viu? Sangue do meu sangue Julieta Maria Oliveira Tá escutando A Cleia Souza A Brenda Show A Cristiane também Tá aqui Rosana Rodrigues Olha só a Rosana Rosana, Pepe Isso Raquel Silva Roseli Silva Paula Picanço Nossa, me arrepiai aqui Sou É, aqui Sua mãe Deve estar muito contente agora Em ver você cantando, Breda A Simone Pinho Parabéns A Rita Denise Linda Cátia Caldas Isso aí Brenda Moraes A Princesa da Saudade Grande sucesso, minha amiga Valeu Tia Brito A gente falou Desângela Santos Márcia Freitas Margarete Amaral Muita emoção O que eu mais vi aqui, gente Deixa eu olhar aqui pra câmera também Na hora que ela começou a cantar Aqui É Resposta ao Tempo Eu não me segurei ali E comecei a chorar Verdade Aí o que é que acontece E cada mensagem Que vinha aqui Era uma mensagem Com muita emoção A gente tá vendo o povo Se emocionando Isso é bom, viu, Breda A gente conseguir Através do canto Porque era o que a Cleide Mais sabia fazer Era emocionar as pessoas Através da música Obrigada, meus amores Então isso é bom Raquel Silva Valmizo Lu Julieta Maria Oliveira Maria de Fátima Gente É infinito aqui O número de mensagem Que tá chegando Edson Bosch Super Você nasceu Você nasceu pra cantar Breda Benedito Costa Égua da saudade da Cleide Renata Kelly Ferreira Assistindo Luiz Guilherme Adoro essa música Estamos emocionados Olha, mais uma mensagem de emoção Tá todo mundo emocionado Assim como nós todos aqui O Melri também Ainda agora olhava E olhava pro lado Que era pra ele não olhar pra mim Se ele olhasse pra mim O negócio ia pegar O bicho tá pegando A gente Cara, o que eu posso dizer assim Que música Mas com a sensibilidade De uma pessoa que deixou Algo tão grande Tão grande Tão grande E a gente tem esse privilégio Hoje de ter a Brenda Cantando aqui E a gente matar a saudade Porque eu mesmo falava Falando com a Brenda Que ela manda mensagem pra mim E às vezes eu parece que Tô escutando a Cleide Falando comigo Então O propósito nosso Era hoje esse Matar um pouco a saudade da Cleide Mas acima de tudo Pedir o apoio seu Pra Brenda Moraes É verdade Viu? Dê apoio Compartilhe a nossa live Vamos junto Verdade Porque pra mim Eu acredito que esse é um projeto Que já deu certo E a gente vai precisar Do seu apoio Agora e sempre Segue Brenda Moraes Cantando Daqui a pouco eu volto Faz a segunda aí pra mim Bora Vem Agora Um braguinho Afe Uh Numa noite fria Solução duvidei teu adeus Nos teus olhos o pranto caia Quando os meus lábios Meizaram os rios Essa noite guardei na lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste cruel despedida Longos anos passaram tristônios Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira Foi mentira o que te disseram Outra mulher Jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti É rosto com rosto Agarra aí teu gatinho Dois pra lá Dois pra cá Numa noite fria Solução do te dei meu adeus Dos teus olhos o pranto caia Quando os meus lábios beijavam os teus Essa noite guardei na lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste cruel despedida Logos anos passaram tristônios Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Foi mentira o que te disseram Outra mulher Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti Cadê os aplausos para a Brenda Moraes? Bate palma você que está conectado aí com a gente Aí, o que nós queremos também dizer para você É que o seguinte Brevemente a nossa live vai estar voltando para as quintas-feiras, né? Porque a gente está saindo do período de pandemia Então o que acontece Já que está começando a agenda E você pode contratar o nosso show também Inclusive também com a presença da Brenda Que vai estar também junto com a gente Estamos nessa parceria aí Aí aparece o número do nosso telefone para contato E você pode contar que está com a Brenda também Para quê? Para poder agendar a sua data, o seu show A gente está dando todo o suporte Para a gente poder fazer esse show zaço Levar para você que gosta de música ao vivo Você que gosta do segmento saudade Mas na verdade Nós tocamos todos os estilos musicais Não existe É clínica geral, né? A mamãe dizia isso É clínica geral, assim como a Cleide também sempre dizia E hoje, aqui a gente tocou Um pouquinho de bolero Daqui a pouco um pouquinho de brega Um pouquinho de tudo Você vai ouvir hoje no Açaí Live Show especial Vamos dizer aqui O lançamento da Princesa da Saudade Olha aí, foi esse título, Brenda Que deram para ti A gente estava A gente estava perguntando Será que a gente dá uma denominação? Não, nem precisou O povo já veio Já de carão de cena Obrigada, meu povo Valeu E olha só Açaí Puro do Bia Grim Eletrônica Meu amigo Paulinho Um abraço para vocês MCDS Esse estúdio que a gente está aqui Daqui que surgem os grandes sucessos Aliás, também Quero anunciar que no próximo dia 27 Tem a live do Sabino do Acordeon O grande Sabino do Acordeon De quem a Cleide também gravou uma música no CD E ele mesmo divulgou aqui Então brevemente o melhor do Forrozão Isso, olha A música do Sabino é essa aí Então um abraço para o Sabino Para o Valdir Dergan Para o meu amigo Ferrinho O Ferrinho está Ele está conectado Ele está dizendo Rômulo, parabéns Está lindo Está maravilhoso É o mestre Ferrinho Brevemente vamos fazer uma live com você também Viu? Grande Ferrinho E tem muita mensagem também no meu telefone Eu estou para lá e para cá Gente Aqui a gente é produtor Aqui a gente é cantor Aqui a gente faz o layout do programa A gente lê as mensagens A gente daqui a pouco vai fazer um sorteio Também para você Agora colabora com a gente Compartilhe a nossa live Porque tudo que é feito aqui É feito com carinho para você Eu tenho absoluta certeza Que além do povo estar gostando Ele Eu não digo que o povo está gostando O povo está amando E isso é bom E eu também Viu? Então Ah E olha Esse Até inclusive Esse layout que nós montamos aqui Foi usado em uma live da Cleide Moraes A Cleide Moraes cantou E você pode assistir no YouTube Essa apresentação também Todas Todas as apresentações Que a gente faz aqui Elas ficam gravadas Lá no YouTube Não só no YouTube Mas ficam gravadas também No coração da gente E você também pode matar a saudade Se inscrevendo no canal Estúdio MCDS No YouTube Todos os vídeos nossos De todos os artistas Que nós produzimos Estão lá Inclusive Esse hoje Para quem ainda não está assistindo Está perdendo Está perdendo esse show É verdade Mas detalhe Compartilha Que vai chegar lá no seu amigo Que está precisando assistir Essa live Para poder se alegrar Nesse sábado à noite Brenda Vamos embora Bora É agora sim Mais um breve Vem Brenda Moraes Ao vivo Opa Vendo Leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga Vendo Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Desculpa o paradeiro dela Mico vento Pra acabar de vez Com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir Diga que estou sofrendo Sem o seu carinho Desde que ela se foi Ainda estou sozinho E nem por um momento Eu a esqueci Opa Aqui é só saudade Em Cleide Moraes Vendo Leva meu recado Pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Diga Vendo Que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Desculpa o paradeiro dela Mico vento Pra acabar de vez Com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir Diga que estou sofrendo Sem o seu carinho Desde que ela se foi Ainda estou sozinho E nem por um momento Eu a esqueci Desculpa o paradeiro dela Mico vento Pra acabar de vez Com esse meu tormento E o meu coração Voltará a sorrir Diga que estou sofrendo Sem o teu carinho Desde que ela se foi Ainda estou sozinho E nem por um momento Eu a esqueci Um beijo pro meu esposo Gilson Pra Valentina Minha filha Valtinho A Isa Um beijo Meus amores Dudu e Márcia Essa música é do Miguel Meu amigo Miguel Te amo Joseli Amo vocês Amo, amo Eu fiz de tudo Para não lhe perder Eu fiz de tudo Para não me deixar Mas a vitória É de um outro qualquer Teu ideal Foi me abandonar Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar A chorar Minha dor Miguel Marques Miguel José Anel Graciela Neto Araújo Migueias Santana Isarrabi Aden Rômulo Silva Mel e An Iranil de Manuel Cristiane e Maria Jorge e Luciana Maíra Maiara Michele Júnior Meus dias felizes Chegaram ao fim Perdi para sempre O amor Que eu sonhei Quisera fugir Dessa amarga Lembrança Franca e Pia Eu te visei E um dia eu te amei A Natália A Natália Luciana Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Minha dor Oh, 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 Oh Não solta, não solta ninguém, hein Você foi a brincadeira que virou loucura Foi o caso passageiro que durou mais tempo Uma história que ficou pra terminar Saudade A mentira que acabou de se tornar verdade Gui, Nabargão, o problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que pude desistir de te perder E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Casa da seresta Não me esqueço de você Nem você de mim E sei que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Mônica Neves na de Neves Você foi a brincadeira que virou loucura Foi o caso passageiro que durou mais tempo Uma história que durou mais tempo Uma história que ficou pra terminar Saudade A mentira que durou mais tempo A mentira que acabou de se tornar Verdade O problema é a mentira que durou mais tempo O problema é que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo que pude desistir de te perder E até sabendo que durou mais tempo E até sabendo que você não vem E até sabendo que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Não esqueço de você Nem você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou aqui E estou morrendo de saudade Não esqueço de você Sem você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Cledimania Se você quiser tentar Eu estou aqui Estou morrendo de saudade Vou fazer até o último Beleza Estão gostando, hein? Vou fazer uma Que a minha mãe tinha cantado Muito, muito, muito E aí a gente Para um pouco Pra tomar uma água Tá bom? Opa! Agora sim Agarra O gatinho O dançarino Não solta Rosto com rosto Vem te dando Vem te dando Eu tenho sorte De te conhecer Sorte De amar você Você é puro Como o ar Que eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Valtinho, meu irmão Você chegou Você é o presente Que Deus me deu Pietro, meu filho Te amo, mãe Anjo, meu E a Vavá Tenho sorte De te conhecer Sorte De poder Amar você Sorte De acordar Nos braços Teus Melho Um beijo Sorte De beijar A tua boca Sorte De tirar A tua roupa Sorte De acordar Ao lado Teu Um beijo Com meu pai Valfredo Te amo, pai Eu tenho sorte De te conhecer Cleide Moraes Sorte De amar você Você é puro Como o ar Que eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Você é o presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo Meu Tenho sorte De te conhecer Sorte 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 de poder Amar você Sorte de dormir Nos braços Teus Sandrinha Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado Teu Quero Quero mudar Ao lado Teu Dividir os sonhos Meus Você não vai se arrepender Eu prometo Eu prometo Pra você Que te amarei Que cuidarei Desse Nosso amor Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos braços Teus Sorte de beijar A tua boca Gilson Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado Teu Eu não quero Te perder Dou minha vida Por você Agradeço Por te ter Miguel Beijo Eu sempre vou Mimar você Tudo que eu vejo Lembrar você O teu sorriso Me faz viver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho Cleide Moraes Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Nélio Sorte de dormir Nos braços Teus Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado Teu Segura Beleza Segura 111 pessoas Mil pessoas Duzentas pessoas Eita É muita gente É muita gente Não pode largar ninguém Compartilha aí Beleza Beleza Obrigada Gente Vou tomar uma água A mamãe A mamãe dizia assim O tocador Quer beber Beber água Bebeu uma água Com certeza Segura aí Bora trocar Bora trocar agora Brenda Moraes Brenda Moraes Com certeza Tinha muita gente Que estava com expectativa E ela simplesmente Superou toda e qualquer expectativa Do povo Agora ela vai ter tempo De tomar uma água E vai ler as mensagens Que chegaram aí Que foi muita mensagem boa Que chegou aí No celular da Brenda Melri Me ajuda aqui Que eu vou continuar Lendo mensagens Vamos agora para o Youtube Não sei de onde foi Que parou aqui Mas É Renildes Alberto Parabéns Toda sorte do mundo para você Tenho sorte Toda sorte Com certeza É Bota para gelar A cerveja Opa Aqui aparece Uma brama né Avônia Ferreira Maravilhosa Maria Valdina Moraes dos Santos Linda live Parabéns Afiliada Brenda E Romulo Obrigado A Maria Valdina Deixa eu ver Graciela Santos Graças a Deus Assistindo essa live Me acalmei um pouco Gente Eu falei Para todo mundo Nesse período Tudo aí De pandemia Que a música Ela tem esse poder De aliviar De curar De fazer com que as pessoas Se acalmem E principalmente Do jeito que nós estamos Fazendo hoje Com muito carinho Muito amor Aos fãs Da Cleide Moraes E que hoje Que hoje não Já há muito tempo Já tinha abraçado Tanto o Romulo Silva Como os demais Artistas Amigos E hoje Muita gente está tendo Essa grata surpresa Mas de verdade Quem já conhecia A Brenda Sabia Que não era Nenhum projeto Isso sim Já era algo Que era realidade E daqui pra frente Vamos botar pra frente Carreira Da Princesa da Saudade Como foi denominado Aí tá bom Deixa eu ver aqui O Faiga Barbosa A melhor Cantando Que bom Parabéns Romulo e Brenda Parabéns De toda a equipe Fran Um, dois, três, cinco MI Não sei como é Rosineia Santana Parabéns Brenda Canta muito Graciela Santos Parabéns Rodrigo Pampolha Alô meu amigo Rodrigo Alô Fenômeno Azul O Rodrigo Pampolha É lá Que trabalha Muito Lá com a galera Do clube do Remo Lá do projeto Retorno do Rei Um abraço Ao Rodrigo E todo ao Fenômeno Azul Deixa eu ver aqui Graciela Mari Araújo Roseli Silva O Leonardo Silva Alô meu mano Leonardo Silva Guitarrista Da banda da Cleide Moraes Um abraço No amigo Leo Grande cantor E grande guitarrista E também meu amigo Particular Mari Araújo David Pinheiro Muito bom Parabéns Mari te amo Mari Sônia Melo Brenda A princesa da saudade Isso mesmo Brenda Sua mãe onde estiver Está orgulhosa de você Vanessa Moraes Humberto Balheiro Alô É o Baú Meu amigo Baú Alô Baú Um abraço pra você Sônia Melo Vanessa Moraes Tem muita mensagem aqui Que tá repetida Deixa eu ver Deixa eu vir aqui Deixa eu ver A Valentina Vanusa Valentina Moraes Vanusa Anata Mandaré Um abraço Ana Thelma É muita mensagem gente Eu queria ler todas 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 E acaba não dando Pra gente ler todas Deixa eu vir aqui Pro meu Cuidado Aqui pro meu Facebook Também Que a galera do Facebook Que tá ligada com a gente Tá mandando Deixa eu fazer uma pose Aqui pra mim sair nessa foto Pronto Deixa eu ver aqui Melri Coloca uma sequência aí Musical E daqui a pouco a Brenda vai voltar Tá gente Ela só foi tomar uma água E foi ver E foi ler aqui as mensagens Que são muitas mensagens E eu tô procurando Procurando aqui Vem aí na saudade Trazendo um pouco de alegria Ao Cleide Mania E sua legião de admiradores By Mário Belém O Irã De Oliveira Meu parceiro Irã Estamos aqui curtindo a live No aniversário do Cauã Que está completando 13 aninhos Parabéns Cauã Silvinha Querida Torcendo muito por essa princesa Roseli Saldanha Canta muito O Índio Guarani Tem talento E voz Deixa eu ver Simone Rodrigues Nossa como a rainha Está feliz com a princesa dela Brenda É muita mensagem Boa Depois quando terminar A gente vai acabar Vai ler tudo Porque agora não vai dar Ok Mas continua compartilhando Manda sua mensagem Manda seu like Dá esse apoio total É açaí live show Hoje especial Com Brenda Moraes Solta o som Maestro Melre E daqui a pouco Tem Brenda Moraes de volta Vamos cantar Eita que tá bom demais Ana Carina Que um dia não soube cuidar Chorando estará Chorando estará Não lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Não lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Minha amiga Lourdes Carvalho Minha amiga Lourdes Carvalho Lá na cidade velha Alô Lourdes Alô Lourdes Carvalho A Jocinei de Costa Simples Alô Miqueias Miqueias da Maceno Meu amigo Toninho Tá manda aqui tentação Obrigado Lourdes Deus do comando Sempre minha irmã Alô Luz Flávio Um abraço Quer rir meu irmão Melra dos teclados Tá aqui no comando E a gente mandando Os alôs Pra galera Alô Carlos Alô Camila Amanhã tem aniversário Da Camila na cremação E a gente vai fazer Muito som legal Vem Bora dançar Nossa lambada Hoje é festa O primeiro a gente nunca esquece Eu vou dizer porquê Tradição e qualidade Muitos anos pra você É uma história de amor Que a gente não pode negar Poderoso, firme e forte Sempre em primeiro lugar Rubi, poderoso, rubi Rubi, poderoso, rubi Rubi, poderoso, rubi Rubi, poderoso, rubi Todo mundo já conhece Mas não custa relembrar Que o todo poderoso É o melhor som do Pará Qualidade digital Minha amiga Lina Bagarrão Lá em Portugal Um abraço, Lina Vem Rubi, poderoso, rubi Rubi, poderoso, rubi Rubi, poderoso Alô Selma Frota Um abraço Selma E meu amigo Ricardo Frota Nosso grande astro Niu da Lima Maria Cristina Cleide Duarte Lili Araújo Fábio Corim Fábio Corim Cortinhas Vai, Mauri Nos teclados Com sucesso Melo Ritmo da Lambada Hoje a noite é de alegria Eu viajo Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego Não tem jeito Amar, só pago o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo a figura de jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo a figura de jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu banco mesmo a figura de jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma maluca Ela é linda Ela é pura Tô de rolê com essa maluca Mas que gata Mais que pura O gordinho da lambada Chegou, bebê Uh! Teu, todo teu Minha, toda minha Juntos, nessa noite Quero te dar todo o meu amor E eu te procurei Minha, toda minha Eu sou prisioneiro 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 Desse teu amor Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo O meu sangue O meu sangue ferve por você Sandrinha Ah, eu te amo Ferra Salgado Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo Hoje é sábado Hoje é sábado É dia de alegria É muita diversão Vamos no ritmo do nosso brega Vem, vem, vem E tome braga Por que brigaram assim Comigo, meu bem? Alô, Adel Por que faz... Vem pra cá, Brenda Ei! Vida ao inferno Se toda noite Eu só quero te amar Parei de beber Pra ficar com você Pra ficar com você Aí! Pra ficar com você Parei de fumar Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Não ligue, não Não ligue, meu bem Para o que essa gente diz A gente vive tão feliz Eu amo você Oh, oh, oh E o nosso caso é o quê? O nosso caso é um caso especial Briga de casal É coisa tão normal Eu amo você Oh, oh, oh Essa é a ação do nosso brega Opa! É disso que eu gosto, hein? Vem, vem Não larga, não larga Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Pensou em si? Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E te fez esquecer de ti E... Uou, 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 u E a gestora Mara Ferreira Sônia Melo, te amo amiga Eu vi seus olhos tristes E uma lágrima caiu Não posso mais ficar amor Tem que ir, vou viajar A noite vem caindo E no teu rosto dá um bonito É hora de partir a Deus Mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Eu voltarei pra você me deixar Pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo Volte logo meu amor Ah, 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 ah Carinho Onde foi que eu errei? Eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? Eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Eu vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Eu não demoro Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Pra você eu vou voltar Ah, 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 ah Você tá curtindo nossa live, né? Então compartilha aí, vai Compartilha essa parada Vem, vem com a gente É Açaí Live Show Uh André Leal Mara Ferreira Professor Fernando Neto Olha Alô, Humberto Balheiro Meu amigo Baú Essa aqui é da Banda Gênesis É verdade No tempo que o Baú tinha muito cabelo Ela tira o meu sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém os meus desejos Toda vez Toda vez que eu a vejo, enfim Invadiu Infadiu meus pensamentos E tirou a minha paz Conquistou meu coração De onde vem essa brilhinha Com esse jeito de mulher E o corpo de furacão Toma-te Mas ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe, mexe com meu corpo Fico louco de paixão De paixão Anice e amor Alô, nossos amigos da Banda Quero Mais Alô, Dudu Marques Vem, Anicinha do Cleide Mania, hein Galera do Cleide Mania, um abraço Amo vocês, hein E o Miguel e a José Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que lhes afasta Isso aumenta a dor De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Está pensando em mim Pois quero que saibas que em ti não para de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece o meu coração Não me deixa na solidão Não me deixa nessa solidão Vem, acende o fogo dessa paixão Quero te amar Conforta essa emoção O som do brega é bom demais E você curte Brenda Moraes Romulo Silvio Mário Dos teclados e açaí Live Show Alô, DJ Gilson Um abraço Vanessa Moraes Arlene Paz Parabéns a cantora Brenda Moraes e Romulo Edice Nel de Pereira Luciana Maués Essa amiguinha que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está Olha só, sucessão! Meu amigo André Leal gosta disso, hein? Pega a Jô aí, agarra a Jô, vambora! Quando alguém falar de amor Sei que ela vai se amarrar E um cara disso como eu Eu acho que ela vai se ligando Meu irmão, pelo amor de Deus Como diz a Siqueira Pelo jeito, no seu jingado Ela gosta de pagode e baianada E deve estar percebendo Eu gosto de bregas Meu amor Meu amor, venha pra cá Deixa de bobagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem De aparelhagem Maior pra música regional Pro nosso baile da saudade Pro nosso brega Pro nosso bolero Músicas que falam Músicas que falam aqui um pouquinho Da nossa Belém do Pará Que é a terra do açaí Por isso que a gente deu esse nome aqui Pra nossa live Açaí Live Show Porque todo e qualquer paraense Se identifica com açaí Duvido que tenha um paraense Que não goste de açaí Não é brincadeira, não E os nossos talentos Nossos artistas Sempre passam por aqui Sempre que possível Teve aí toda a pandemia Onde a gente não teve Não trouxe tantos convidados aqui Mas agora com o retorno Sempre vamos ter uma atração diferente E a gente já começou com o pé direito Trazendo a Brenda aí E que já vou fazer o convite Aí ela só precisa dizer que sim Pra que na próxima live Nós estejamos juntos Novamente fazendo mais uma live A gente vai ver um local Aí bacana também Pra gente fazer uma produção Um pouquinho maior Do que o nosso estúdio O nosso estúdio aqui Como você vê É um estúdio fechado O espaço físico não é grande Então muita gente disse Quero poder participar da live Então já vai ficar pra próxima Viu? Na nossa próxima live A gente já vai ter um espaço físico Um pouquinho maior E a gente vai ter um número limitado De pessoas E você vai poder procurar pela Brenda Ou então por mim Ou pelo Melri Pra você fazer parte desse número Permitido de pessoas Tá bom? No espaço Pra você participar da nossa live Vai ser a live presencial Vai ser a live presencial Eu, Romulo Silva A Brenda E o Melri dos Teclados Tocando esse sucesso Você participando com a gente Beleza? Então, já tô anunciando pra você Vá ali Chegue com a gente E reserve lá O seu lugar Pra você participar da nossa próxima live Pode falar, Brenda Tá aí? Olha, eu quero falar um pouquinho Só dos nossos patrocinadores, tá? Security Fire Tá fazendo uma promoção Tá? No curso De... Vê lá Que a gente não decorou Tá vendo só? É... Quem sabe fazer ao vivo Security Fire Tá anunciando Tá? O curso de controle de acesso e segurança em condomínios Tá? A partir do dia 10 de setembro Olha só O valor promocional é 80 reais Mas quem compartilhar Tá? Essa live Bater o print Mostrar lá pro professor Moraes Tá? Cai pra 50 reais Olha aí Quem quiser dar um up no seu currículo Presta atenção Bate o... Compartilha Bate o print da live E manda pro professor Moraes Que vai cair pra 50 reais De 80 Vai pra 50 reais, tá bom? Quero mandar um beijo também pro Ditão Pra Michele Pra minha família Que mora em São Paulo Franciane Francinete Márcio Juninho Marcelo E meu afilhado Elieze Tá? Um beijo Meus amores Olha o Valmi que tá lá no Japão A Luciana Caritio com o Sandro Natalia Meus amigos Tá bom? Um beijo Pra vocês Muito obrigada pelo apoio A minha família Moraes A família da minha mãe Tá bom? Ira Nilde Maria Tia Cleia Valéria Wagner Amo vocês, tá bom? Cleide Mania Mora no meu coração Eu amo vocês também É isso aí Deixa eu voltar pra cá Eita Voltei Voltou esse gordinho aqui Olha só gente Açaí do Bia Açaí do Bia fica na Mundurukus Próximo a Bernardo Saião Onde tá sendo feita a Bacia da Estrada Nova E tá aí o número na descrição Tá bom? Na nossa live Tem lá o número de contato da maioria Aqui a Green Também eletrônica É tudo sobre manutenção Conserto Aí de assistência técnica autorizada Aí você que tem sua televisão LG Samsung E um monte de marca Você vai encontrar Lá com o nosso amigo Paulino Lá na Green Eletrônica MCDS é desse rapaz bonito Que você vê de camisa encarnada Aqui tá? Melri dos teclados Ele tá pronto pra receber Na verdade Graças a Deus Ele tá aí com um monte de gente aqui Ele tá gravando um monte de gente Por que que ele tá gravando? Por que que ele tá gravando um monte de gente? Porque o cara é bom Porque o estúdio é bom Porque a qualidade é boa Então é por isso que você artista também Você precisa vir pra cá Com a gente Entendeu? Se você só cantou e não compõe A gente faz um rabisco aí A gente faz algumas composições, né? Aí pra você também Você que quer gravar o seu CD A sua música single Vem pra cá Quer gravar a sua live Como hoje Vem pra cá Que a gente grava aqui no estúdio Você quer gravar lá No outro espaço A gente vai lá No espaço que for necessário Pra isso Temos açaí Produções Pra poder fazer a sua live Então faz o contato aqui Com o Melri dos teclados Então é Security Fire, né? É isso? Exatamente O nome ele é em inglês, Brenda Quase dá um nó na minha língua É Eu também tive que ler Security Fire Mas o curso é paidego, hein? Professor Moraes O curso é bom pra caramba Na verdade eu quero até aprender Como é que faz esse negócio Já disseram pra mim É verdade É um cara grandão, né? Nos tempos de hoje A gente tem que saber outras coisas, né, Brenda? Com certeza A gente trabalha com arte Trabalha cantando Trabalha como cabeleireiro Cabeleireiro não Barbeiro, viu? Barbeiro É isso aí, bacana Aí o pessoal vai dizer Por quê? Não, deixa isso quieto Tá bom? É barbeiro E olha lá Closet Rosa Vestindo você, menina De uma maneira totalmente fashion Totalmente bonita Você que já é bonita Vai ficar mais bonita Com as roupas do Closet Rosa Tá? E a Academia Clarana Gata É pra deixar você mais bonito também Mas acima de tudo Cuidar da sua saúde Da sua autoestima Lá na Bernardo Saião Entre Mudrucus e Itamóios Clívia Ré Estúdio Clívia Ré Estúdio Hoje Eu saí de lá E tinha muita gente também, viu? Mas assim Muita gente Com Aquele cuidado Tem uma piazinha Lá na entrada Tem o álcool gel Você entra lá Tem que estar com a sua máscara Tudo super bem higienizado Então você faz contato com a Clívia Silva E ela com certeza Vai receber você Pra dar um trato No seu visual Olha só gente Mais uma vez A gente começa a falar Algumas pessoas dizem Ah, tem muita conversa Mas não É importante você também se informar Nossa próxima live Já contactei aqui com a Brenda Ela já concordou Nossa próxima live Vamos decidir Um espaço Pra gente poder fazer a nossa live E vai ser uma live presencial E algumas pessoas vão fazer contato com a gente Pra poder reservar O seu espaço Pra poder acompanhar a nossa live Tá bom? Fale com a Brenda Fale comigo Com o Romulo Ou então com o Melri E vamos fazer a nossa próxima live Um show Como está sendo Hoje Bacana? Para fazer agora um pouquinho de samba Samba era uma coisa que não faltava no repertório da Eu amo! Da Cleide Eu amo! 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 Que foi o nosso amor Se você chegar e me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeito insano, sagrado e provando Que foi o nosso amor Não, eu não estou Preparado para te encontrar, amor Vamos que vamos, nos braços Nos braços de outra pessoa Só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se afilantrar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Que o que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por cartigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar Do samba eu lhe peço um favor Respeito insano, sagrado e profano Que foi o nosso amor 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 Nosso amor Quando eu não puder pisar Mas na avenida Quando as minhas pernas não puderem Pera salgado Leva o meu corpo Alex Junto com o meu samba E o meu anel de bomba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do rosto espiando A minha escola perdeu O meu anel de bomba Não quero mais Antes 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 de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Final Antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Não deixa o samba Não deixa o samba morrer Não Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Esse amor Me envenena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Segura, Dudu! Aguarda a fonte, bebida na palma da mão As vozes abrindo e se despedalando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca morreu Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso, veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo e morrendo de amor Ai, gostoso, veneno Eta que a Brenda quase ela pega aqui o nosso maestro, viu? É verdade, é verdade Mas é assim, quem sabe faz ao vivo Vai! Elevador é quase um tempo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filho de toda a soite Fator real da nossa história Breda, eu acho que eu sou branco de alma negra Eu também É diferente do que diz a música A música diz assim, ó Se preto de alma branca pra você É um exemplo pra dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer E nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É um exemplo pra dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer E nem resgata a nossa identidade Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Só te chamava de tate Sabe a teu gosto Na bandeja de café Chocolate, biscoito, salada de fruta CP Soco de uma mão Opa Na moça era filé vinhão Com arroz, ala, grega, batata, corada Com vinho do bom E na janta era a mesma fartura do almoço E ainda tinha opção É, mas deu mole e ela dispensou você Por quê, hein? O que ele fez? Chegou em casa outra vez Essa nova é, né? Brigou com quem? Brigou com a Brenda sem razão Ih, rapaz Quis comer arroz doce com quiabo Botou sal na batida de limão Teu lavagem, macaco Banana pro porco Deu osso pro gato Sardinha, cachorro Cachaça pro pato Entrou no chuveiro De tênis, sapato Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Deu tiro na mão Do próprio irmão Que quis o quê? Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório Procurando a janela Chegou de fundo Apagou a vela Cantou a viúva Mulher do favela Deu um beijo nela Olha que o bicho pegou A polícia chegou E o banco entrou E ela agora E ela não te quer mais Bem feito Aquilo que era mulher Pra não de acordar cedo Saia da cama Na ponta do pé Devagar, devagarinho Só chamava de tarde Sabia teu gosto Na banda Alô, Rose Lopes Chocolate, biscoito Solara de fruta Suco de mamão Opa No almoço era filé mignon Com arroz, alacrega Batata corada Com vinho do pão E na janta, Brenda? E na janta era a mesma Frescura do almoço E até tinha opção É? É, mas deu mole Ela dispensou você O que foi que esse cara fez, hein? Chegou em casa outra vez Doidão Esse é o cara Bringou com a Brenda Sem razão Quis comer? Quis comer arroz doce Com quiabo Botou sal na batida de licor Deu voce pro capo Sardinha é o cachorro Cachaça pro pato No chuveiro de terno e sapato Não queria papo Foi lá no forão Ficou três oitão Deu tiro na mão Do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrou no velório Pulando a janela Chegou o defunto Apagou a vela Cantou a viúva Mulher de favela Deu um beijo nela Olha que o bicho pegou Polícia chegou E o coro levou E o coro levou em cana entrou E ela não te quer mais Bem feito Bem feito Bem feito Parabéns por белinho Lir de salo no velho Felicidade Parabéns Bora cantar Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Minha amiga Camila também tá fazendo aniversário Muitos anos de vida E parabéns pra você Nessa data querida E muitas felicidades Muitos anos de vida E tenha sempre do bom Do que a vida contém E tenha muita saúde E amigos também E como era que a Cláudia cantava depois? Aham! Ei! Uhul! Vai! Eu vou comer teu bolo Ei! Ei! Aham! Uhul! Alô Camila, eu vou comer teu bolo A chuva cai A rua inunda Alô Cauã, eu vou comer teu bolo Arrevoar Nesse bocú A todos os aniversários Eu vou comer o teu bolo Olha aqui, tu tem gordinho, hein? Manda um pedaço pra ele e um pra mim Olha lá, hein? Tem que ser nega maluca ainda, é? Esses rodas são exigentes E muito chocolate logo O Melny não fazia parte dessa turma Olha que pandemia Ele comprou uma camisa que já veio com uma bola Olha aí, pode olhar Essas camisas eu já compro um tempão Gente, olha só Tem mais gente aqui Mandando mensagem O Sandro Estou adorando, hein? Carício, é isso? Carício É o Sandro Esposo da Luciana Ah, tá, tá Tá bacana o Sandro O Pedro Mendes O Pedro A Antonete Moraes Está antenada neste repertório de samba A Cleide de Souza Santos Emoção Ela disse Linda, Brenda Opa Foi remetido uma análise aqui Cristiane Souza Gente O pessoal que chama palavrão aqui no YouTube O YouTube ele corta, viu? Ele não aparece pra nós Teve gente que colocou um Pua Não sei o que Aí, aí Ah, tá Ah, sim Aparece pra nós e não aparece pra eles Ah, é verdade É, aparece aquele pi Viu aqui pra nós Gente Olha só Muito bom Estar na companhia de todos vocês Essa é a primeira live de muitas que virão A próxima live nossa A gente já está alinhavando aqui como vai ser Mas eu tenho absoluta certeza que vai ser melhor do que essa aqui Essa aqui foi assim A gente teve uma boa conversa aí Eu e a Brenda E eu disse Brenda, vamos fazer a live comigo Essa semana Não estava muito organizado, né, Brenda? Não, estava mais pra lá do que pra cá Estava mais pra lá do que pra cá Mas eu peguei e disse não Eu costumo dizer pra ela que eu tenho positividade Aliás, o que eu vendo aqui na nossa live É sempre positividade e fé Gente, nunca pode perder isso, gente Positividade e fé Enquanto o momento era turbulento A gente vinha pra cá Eu e o Melri muitas vezes Triste Porque com tudo que estava acontecendo Mas a gente pensava Nós não podemos deixar de levar uma mensagem de fé Uma mensagem de força Aliás, eu tenho bem certeza Que a Brenda recebeu muito isso das pessoas Verdade Muita força Porque é isso que nós precisamos Né? Tivemos a perda Que foi uma perda irreparável Da nossa rainha Cleide Moraes Mas que com tudo aquilo que aconteceu hoje Eu tenho absoluta certeza Que onde ela estiver Ela vai estar Sorrindo Muito orgulhosa Da Brenda Nós tínhamos uma amizade Também grande Estávamos próximos Eu junto dela Eu sempre dizia Minha comadre Eu tô pro que der e vier Com você Às vezes ela dizia Mano, hoje a nossa casa Deu fraco Não importa O que você fizer Pra mim tá excelente E às vezes ela dizia Poxa, mano Não sei se vai dar pra mim levar você Porque tá fraco Eu dizia Eu vou Porque eu sou pra ganhar com você E sou pra perder com você Isso é verdade Então Na hora que a Brenda comentou comigo Isso Eu peguei e disse Vou Vou fazer Vou dar toda a ajuda necessária Porque O parceiro é aquele Pra apoiar na hora Da alegria E na hora da dificuldade Eu sei bem que todos nós Ainda estamos Bem Mexidos Com tudo que aconteceu Mas foi muito bom Como está sendo bom Dividir esses passos Hoje com ela Pra que Ela possa cantar Fazer uma das coisas Que era desejo E sonho Da Cleide Moraz Era que a Brenda cantasse É verdade E aonde ela chegava Onde tinha evento Ela pedia pra Brenda cantar E a Brenda aí cantava E a Brenda sempre se sentiu segura De cantar comigo Porque ela errava junto comigo Eu errava junto com ela Cantava a gente Acertava junto E errava junto É verdade É verdade Não tinha isso Então eu digo Bom Se for pra gente fazer A live ela é Nada mais nada menos Do que Um reality show Isso aqui é o nosso real Aqui a gente Ninguém está contracenando A gente mal tem um roteiro A gente procura organizar Alguma coisinha Mas nada está muito organizado Coisa acontece assim E as mensagens Que chegam pra nós A gente também não pediu Pra que ninguém Mandasse Elogios Mas todo elogio Que chega Sem dúvida nenhuma Ele entra no coração E fica pro resto da vida Então gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Muito obrigado Pelo apoio que deram Pra Brenda Porque a Brenda Está precisando ainda Muito desse apoio Hoje Viu Vai ser difícil Preencher essa lacuna Ficou um espaço Aí Algo vazio Ali pra gente E a gente só vai conseguir Preencher isso Com a ajuda Do nosso poderoso Deus Que vai confortar O coração da gente Aos poucos E daqui a pouco Tudo que nós teremos São as boas lembranças E O que está aí Hoje na rede social No Youtube Nos CDs O que é bom Que o artista Ele não morre O artista Ele vai ser eterno E todo o tempo Nós vamos Lembrar com carinho Da Cleide Moraes Eu peço uma salva de palmas Como eu bato palmas Pra nossa querida Cleide Moraes E hoje Uma salva de palmas Pra Brenda Obrigada Obrigado gente Vamos tocar um carimbó Pra gente poder fechar Nossa live Mas você já sabe Que no próximo Próximo final de semana Você está em conta Marcado com a gente Eu Romulo Silva Melri dos Teclados E Brenda Moraes Bora fazer um carimbó Agora Aquele carimbó Do PTU Vamos que vamos Sucesso Arreda aí Arreda logo A mesa A cadeira O banco Eita Pega na tua saia Sim Saca da preguiça A caça na moradeira Namora o malão do urubu Ele faz a tarde inteira Casando o maior rebu Na toca do ver o peso No meio do PTU 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 Eu fui dançar carimbó Na noveira o peso O urubu sobrevoando No meio do PTU Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó Pra você No meio do PTU 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 É muita mensagem No meio do PTU No meio do PTU No meio do PTU Eu quero chegar no final e não chega No meio do PTU No meio do PTU No meio do PTU O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Ai, eu sou popstar No meio da malandrage Fico bem na faca Nas entrevistas, na reportagem No meio do pitiu 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 Pediram pra anunciar Que o Pai Sandu ganhou de um a zero É, vocês não tem o que fazer É a cara do meu avô Jacó, hein? Vai da minha mãe Eu fui cantar carimbó Lá no ver o peso O rumo sobrevumando Eu logo fui de prazer Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você Aonde? No meio do pitiu 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 Bora, rebola aí, que é com a dor de viado aqui, ó Será? Rapaz mais gordo pra rebolar custa, cara Porque não tem cintura, né? Guilho, é pra mexer cintura, como é que mexe que não tem? Curiado, bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra cantar meu carimbão? Foi quem? Foi verequete, vere Foi verequete, vere Foi verequete Curiado, bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbão? Foi quem? Foi verequete, vere Foi verequete, vere Foi verequete, foi lucido E o pijão Na sombra Na sombra do cachoeiro Lá no fundo do quintal A moça que gosta saia Creme, monte, marambeia Na corda de carimbão Na sombra do cachoeiro Lá no fundo do quintal A moça que gosta saia Creme, monte, marambeia Na corda de carimbão Curiado, bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbão? Curiado, bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbão? Curiado, bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbão? Curiado, bico doce Passarinho, quem te trouxe Pra chamar meu carimbão? Eita povo paraense Aqui é açaí live show Açaí com muita música Açaí com farinha Açaí com brendinha Açaí com gatinho Açaí com romulinho Romulinho não, romulão Que é muito grande, não dá pra ser romulinho Quem gostou bate palma Gente, muito obrigado A gente mandou muita mensagem boa Recebeu muita mensagem boa Mas como eu digo, aqui na nossa live A gente sempre procura passar essa positividade E fé Como sempre, nas nossas lives Eu procuro terminar cantando louvor E a gente vai agradecer pelo nosso pai Pela nossa live, pela nossa semana Por nossa vida Entendeu? Muito obrigado Senhor Tenha fé que já está passando Essa fase ruim Aí que teve, muita gente ficou com medo Não podia sair na rua Eu tenho fé no nosso pai todo poderoso Que o Espírito Santo de Deus Nesse momento está entrando na casa De cada um de vocês Ou seja, lá onde você estiver E está cuidando dos teus planos Da tua vida Da tua família Em nome de Jesus eu profetizo Coisas boas pra você Amém Por toda minha vida Por toda minha vida É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus limites E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo ao altíssimo Não há ferro ao altíssimo Não há ferroelhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa E fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Daquele que Tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que Nele Crer Que Deus abençoe A cada um de vocês O lar de vocês A família de vocês Se abraçam Se beijam Se amem Fale que você ame Hoje Para o seu pai Para a sua mãe Para o seu irmão Para o seu filho Se esqueçam de brigas Aproveitem o momento Agora É agora Que você tem que dizer Não há ferroelhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Daquele que Tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os que Nele Crer Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Brenda Moraes Valeu Foi show Foi maravilhoso Obrigado Melra dos Teclados Obrigado você Que todos tenham Um ótimo Sábado Um ótimo domingo Uma semana cheia de luz Abençoada pelo nosso Todo poderoso Deus Vou saindo de cena Mas Na próxima semana Voltaremos Com a graça Do nosso Pai Divino Obrigado Do nosso Pai Divino 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 Do nosso Pai Divino